Estamos aqui no Prelude Realismo jogando com o nosso Carnotaurinho E olha, só esse Carnotaurinho não para de gritar Encontrei ele aqui gritando loucamente no meio da floresta Eu não sei se é uma boa ideia ele fazer isso e já tá correndo Calma cara, relaxa aí, tô contigo Fica tranquilo, eu por enquanto não estou com fome nem estou com sede Na verdade mais ou menos... Ah, tô de boa, tô de boa Ih, rapaz, ficou em posição O que foi? Tem alguma coisa por aqui? Visualizou algum perigo? Eu aqui estou com o Carnotaurinho totalmente branco Só que nem um farol aqui, dá pra ver de quilômetros Deixa eu dar uma olhada aqui Tá, tá cheio de gente, beleza, lotadaço Vamos dar amizade mais uma vez Ele tá gritando, vamos gritar também Ele tá chamando pra chincha os predadores que estão na redondeza Não sei se é uma boa ideia, com certeza não Tá, vamos seguir aqui Por aqui, vamos ver pra onde será que ele está indo Acho que ele tá meio indeciso porque ele dá umas paradas Às vezes, ele tá meio tremendo também, olha só Coitado dele, ó, tá em choque O que eu tô querendo mesmo é comida Será que tem alguma comida por aqui? Pra me alimentar? Não sei Vem cara, por aqui Eu acho que aqui tem um riozinho Opa Ô, 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 ô Orodromeus? Isso foi um orodromeus? Cadê? Aonde? Aqui, ó Achei É o Psytaco Toma, peguei Aí, ó Primeira caçada monstruosa do nosso Carnotaurinho Maravilha Aí, pode comer, brother Fica de boa Eu vou ter que tomar água aqui do lado Eu acabei de ver que tem um riozinho aqui Pelo menos parece um córrego É, exatamente Dá pra escutar agora o som da aguinha Olha só que maravilha Aí, tomar um pouco de água Ficar mais pertinho Acho que eu cheguei perto demais aqui Seis horas e meia depois Ih, rapaz O nosso grupo aqui entrou em confronto agora Contra o Sucumimo Olha só Estão correndo em direção a ele Atacando de todos os lados Eu estou agora a 0,98 Ali também tem um grupo de Uta Raptores Ih, rapaz Eu queria ajudar Mas infelizmente eu sou juvenil Então uma mordida desse Sucumimo aí Eu já era Sucumão nervosaço Olha só ali, ó Vamos, cresce Eu tenho que cuidar também Porque tinha de Lofossauros por aqui Aquele Carnotauro que estava com a gente Já está crescido Lota ele lutando, aliás Acho que é ele Porque tinha outro azul também Olha, só foi pra cima Ih, já era Todo mundo correndo agora Vambora Ai, queria muito participar dessa luta aí Ai, vamos Cresça Tem um Gigantossauro aqui Alguns Uta Raptores ali em cima Ó, deitou Isso, boa Acho que ele vai cair Caraca, nosso grupo vai conseguir eliminá-lo Ah, moleque Vou ameaçar Isso aí Ameaça Ai, ai, ai Corre, corre, corre Ah, eu vou ficar aqui tipo como distração, sabe O Gigantossauro também está olhando lá Sobre o seu Ai, ah Socorro Socorro O cara está me dando atrás de mim, clã Socorro Ai, obrigado Muito bom Ó, servi como distração, ajudei em alguma coisa já, pelo menos Vamos ver 99 ainda Olha só Agachado Tomou mordida Boa time É isso aí Vou ameaçar aqui, ó Mini strike O que eu estou fazendo Caraca, estou me arriscando demais aqui Mas tudo bem Ó, foi para cima ali Está indo atrás Deu um mordido Ih, rapaz Esse aí tomou Coitado vermelhinho Sai daí, vermelhinho Você está machucado, cara Ou não Ou nem está machucado Ô, louco, velho Poderoso Poderoso Vamos lá O que eu faço agora Será que eu me afasto da batalha Porque, tipo, ainda vou demorar um pouco para crescer Já deu um 1 ali Mas ainda tem que esperar Ó, 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 ó Vou chamar atenção Aí, ó Aí, eu sabia Beleza, chamei atenção Aqui vai ser na base da atenção mesmo Eu chamo e os caras atacam por trás Boa estratégia Vamos ficar nisso Ali, está chegando outro carne agora Maravilhoso Olhar em volta aqui para ver se está tudo certo Aparentemente sim Tá, eu vou entrar mais para o meio do mato agora Eu acho que o Sukumimo vai cair Tenho quase certeza Oh, será que não? Vamos entrar na rodinha agora Vamos lá Será que eu consigo dar uma mordida nele, pelo menos? O problema é que se ele me dá uma mordida Pode ser que eu não sobreviva Tá, vou tentar acertar uma vez ele, pelo menos Vamos ver Aí, ó Mordeu ali Calma Eu sou muito lerdo, velho Parece que quando eu era pequeno eu era mais rápido Olha ele, olha ele, olha ele Olha ele vindo, olha ele vindo Estou ficando nervoso Ai, 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 ai Ai, ai, ai Olha, ele está de novo Vai tomar uma mordida Aí, tomou Boa Isso aí, clã Caraca, ele corre muito Ele está correndo toda hora e até agora não parou Aí, ele vai cair Ah, está mandando amizade Está mandando amizade Está desistindo Não tem amizade aqui, ó Que ameaça Ai, ai, ai Vai me pegar Não, não pegou Aí, mordeu Beleza, boa Eu estou sentindo que ele vai cair Estou sentindo que ele vai se entregar Aí, caiu Caraca Muito boa E ainda Conseguimos Olha o outro gritou Boa E ainda conseguimos não perder ninguém nessa batalha Eu acho que não, pelo menos Não sei E crescemos também, né Tem isso Muito bom Aqui, ó 0611 Maravilhosa Deitar aqui agora E está vindo os giganotossauros lá no fundo Que com certeza vão querer roubar as carcaças Eu não acredito nisso E eles estão se aproximando mesmo Olha aqui Estão cada vez mais perto Opa E aí, Giga Amigo Não roube a nossa carcaça Ó Do lado do perigo Ó, o outro cara aqui Amigo, amigo Aí, beleza Ó, não quiseram roubar, ó Mas estão em volta aqui Ai, ai, ai Velho, estou esperando a carcaça acabar para vir para cima Pode parar Nem vem que não tem Ó, os Teresina passaram pela gente e a gente nem viu Pelo menos eu nem vi Ih, vai acabar Acabou Ah, não A gente ameaçaram Ué Por quê? Não, sai daí, Cardo Não O Cardo ali Caraca O Cardo dormiu, velho Que isso? O Cardo ali entrou em um sono profundo Ó Está ameaçando a gente Que isso É Fica ali com a outra carcaçinha, velho Não vem querer incomodar a gente Beleza Maravilha Agora estamos com o nosso Grupitch Grandão Claro que ainda temos alguns feridos aqui Mas tudo bem E o Giga vindo em posição Que isso, Giga? Calma, cara E já acabou a carcaça lá no fundo Aí, acabou a carcaça, velho Corre, corre, corre Corre, corre, galera Corre, que o bicho está vindo Corre Ainda tem outros Carnotauros por aqui Que eu sei Só não sei exatamente aonde O legal é que eu sou o mais chamativo aqui, né Hardcore mesmo Chamar atenção Vamos parar com isso que está feio Ó, só tem uns filhotinhos aqui E aí? Tudo bem? Vou mandar amizade para eles Ó o Gigão ali, ó Calma, Uta Você tem um Uta ali morto? Que isso, cara? Vocês conseguiram atacar o Uta ali em cima Provavelmente de outro clã Deve ser, né? Sei lá Enfim Vamos migrar aqui E deixar esse Gigantossauro E o Uta Raptores Para trás Nosso grupo também se dividiu um pouquinho Eu não sei para onde for Tinha mais, na verdade Eu acho que está faltando dois Será que faleceram? Será que aquele nosso amigo azulzão faleceu? Porque eu não sei se é esse aqui Eu acho que não Eles são muito parecidos Tá, vamos embora Vamos vazar Vamos lá, galera Vamos sair daqui o mais rápido possível Aí, cercaram o Avaceratops Já era Primeira caçada do Trodonte Vai lá Mostra sua ferocidade, Trodonte Chegou a travar aqui O poder dele É demais de 8 mil Tá pegando Estamos cercando Estamos deixando para o Trodonte atacar, velho Trodonte ali solando o Avaceratops E acabei de escutar Gigantossauro agora E é perigoso Tá por aqui ainda Acho que não vai conseguir pegar, não A gente vai ter que caçar para ele, velho Vou dar uma mordida Oh, 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 oh Ah, eu ia dar uma mordida Mas fiquei com medo de acertar o Trodonte sem querer Vou morder, vou morder Calma Quando voltar o Avaceratops Agora eu mordo Aí, ó Aí, ó Caraca, o Avaceratops Tá perdido Dá só para onde ir Aí, acertei Só dei uma mordidinha Só para, né Só para dar uma luz Só para ajudar um pouquinho na caçada É que o dente dele ainda não está formado, pessoal Por isso Então está difícil de caçar Ah, agora eu entendi Tomando o olé bagual aqui do Avaceratops E achei que ele ia cair, velho Mas não Está zoando, velho Fez uma dancinha ainda para o Trodonte Que isso Ava nervoso, velho Nervoso Correu para onde agora? No meio da floresta ali Ih, não vai cair nunca isso Ó Tem outro carna aqui, ó Qual é que é a carna? Vou ameaçar ele Ameaçando o carna Coitado do carna E aí, a caçada já terminou? O Ava? Acho que não Ele ainda está correndo É, coitado do Ava Vai ficar Ah, não Vai cair agora Acertei Acertei a mordida Passou aqui Vai, Trodonte Está pretinho agora Só finalizar O cara está meia hora correndo atrás do Ava Coitado Tá, vamos acabar com isso agora Isso aí Finalize-o Vai Ah, quase mordi Passou reto por mim Agora já era Mordi Acabou Beleza E ainda deu um grito de vitória Vamos dizer que o Trodonte Atacou 80% ele Isso aí Muito bom E bom, galera A gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Se divertido Deu para se divertir bastante Aqui com o nosso Grupichu De Cardotauro E bom, não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos E claro que a gente vai sair daqui Porque está meio perigoso, né Tem Giganotossauro O Tarraptor Entre outras coisas também Só vamos ali tomar água e sair Mas é isso Valeu a todos Estamos no Prelude Lembrando que está na descrição Valeu a todos Até mais E tchau Fui Valeu E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma